E o tema são as exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e hoje nós vamos dar uma dica de direito tributário relacionada às exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária. De acordo com a Constituição Federal, a lei tributária não pode ser aplicada de modo retroativo a alcançar fatos geradores ocorridos antes do início da produção de seus efeitos, da sua vigência, da sua eficácia. É muito semelhante à lei penal. Lembram-se quando vocês estudaram na faculdade sobre a irretroatividade da lei penal? Uma vez publicada uma lei penal, no dia de hoje, esta lei penal só pode alcançar fatos praticados a partir do início da produção de seus efeitos. Então, se hoje ela foi publicada, qualificando determinada conduta como crime, a partir de agora, quem praticar essa conduta está sujeito aos efeitos desta lei. Quem praticou essa conduta ontem, antes, mês passado, quando ainda não havia esta lei qualificando a conduta como crime, não pode ser punido. A lógica é a mesma no direito tributário. Princípio da irretroatividade da lei tributária, que é regra no direito tributário. Uma vez publicada uma lei tributária, hoje, esta lei tributária só pode projetar efeitos para o futuro. Só pode alcançar fatos, os fatos por ela qualificados, praticados, a partir do momento da sua publicação, momento fixado nela da produção dos seus efeitos. Os fatos praticados antes do início da produção dos seus efeitos, não podem ser alcançados. É a regra. A regra no direito tributário é irretroatividade. A lei tributária não pode ser aplicada de modo retroativo. A lei tributária não pode ser aplicada para alcançar fatos ocorridos antes do início da produção dos seus efeitos. Essa é a regra. Porque no direito tributário, em regra, para cada regra temos algumas exceções. E é óbvio que a banca vai perguntar para você as exceções. Porque a irretroatividade, o princípio da irretroatividade da lei tributária, possui exceções. E quais são as exceções? Quando que uma lei tributária pode ser aplicada retroativamente? Primeira exceção. Quando ela for meramente interpretativa. Pode ser uma lei meramente interpretativa? Uma lei pode ser editada, publicada, tão somente para interpretar uma outra lei? Pode. Então, uma lei tributária pode ser publicada hoje, cuja finalidade é tão somente interpretar uma outra lei que já existia, que é pré-existente. Então, por óbvio, a lei meramente interpretativa, ela pode ser aplicada retroativamente, porque o seu próprio objetivo é explicar uma lei que já existia antes do seu surgimento. Então, a lei tributária meramente interpretativa pode ser aplicada de forma retroativa. Mas atenção, hein? Cuidado! Muito embora seja permitido aplicar uma lei tributária meramente interpretativa de forma retroativa, é permitido, isto não pode ensejar a aplicação de penalidades em função dos dispositivos interpretados. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, o poder público não pode, com base nesta lei interpretativa, ah, a interpretação é essa agora, agora tem essa lei aqui interpretativa, ela produz efeitos retroativos, ela está interpretando uma lei de dois, três, cinco anos atrás, poxa, eu estava aplicando essa lei interpretada de forma errada. Eu, fisco, estava interpretando errada essa lei. Agora que veio esta nova, esta outra, esta lei interpretativa, agora eu entendo como eu tinha que interpretar aquela. E entendendo, eu deveria ter multado o contribuinte com base nesta interpretação, e eu não fiz. Então é o seguinte, eu vou pegar essa lei interpretativa, aplicá-la de forma retroativa, e vou punir os contribuintes que eu não havia punido, porque eu ainda não tinha esta interpretação. Não pode. Não pode. Então, a lei meramente interpretativa pode ser aplicada retroativamente, mas esta aplicação retroativa não pode levar à aplicação de uma punição em função dos dispositivos interpretados. Vai punir um contribuinte? Então, é de agora, da publicação da lei interpretativa, para frente. Os fatos praticados pelos contribuintes de agora para o futuro, podem estar sujeitos a uma punição em função da interpretação. Mas eu não posso punir um contribuinte que praticou uma conduta antes dessa lei interpretativa, por força da interpretação que ela trouxe. E uma outra hipótese que permite a aplicação da lei de forma retroativa, é no caso da lei tributária infracional mais benéfica. E aí, de novo, a gente faz um paralelo com o direito penal. Lá no direito penal, a lei penal mais benéfica não pode ser aplicada retroativamente, que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. A lei penal não pode retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Aqui no direito tributário também. Então, além da lei meramente interpretativa, no direito tributário pode ser aplicada de forma retroativa a lei infracional mais benéfica. Então, quando uma lei tributária infracional, infracional, for mais benéfica ao infrator tributário, ela pode ser aplicada de forma retroativa. Então, imagine que no ano passado um contribuinte praticou uma conduta e de acordo com a legislação vigente naquele momento ele tinha que ser multado. Aí hoje é publicada uma lei extinguindo aquela punição. Olha, aquela conduta não é mais punível com multa. Esta lei pode ser aplicada retroativamente para aquele contribuinte e ele não vai ser multado. Ah, mas no momento que ele praticou a infração, existia uma previsão legal de uma multa. É, mas essa multa, ela deixou de existir. A lei nova retirou. Ah, mas é uma lei que passou a vigorar a partir de agora. Mas é uma lei infracional que é mais benéfica para ele. É aplicada retroativamente. Então, a lei infracional que deixar de definir uma conduta como uma infração. ou, ou que aplicar uma penalidade mais branda do que aquela vigente prevista no momento da prática da conduta. Imagina que o contribuinte praticou uma conduta infracional tributária dois anos atrás e para aquela conduta a multa era de 50%. Aí hoje é publicada uma lei reduzindo a multa para 25%. Se hoje o poder público tiver que multá-lo em função daquela conduta que ele praticou no passado, qual é o percentual de multa que o poder público deve aplicar? 50% ou 25%? 25%. A multa prevista na lei mais benéfica. Então, olha só. A lei tributária infracional mais benéfica retroage em favor do infrator se ela deixar de prever determinada conduta como uma infração ou se aplicar, se prever uma aplicação de uma sanção menos severa para o contribuinte. Mas a lei que pode ser aplicada retroativamente, não se esqueça disso, é a lei infracional. Porque a legislação tributária, ela pode dispor sobre infrações ou sobre outras matérias. Existe lei tributária que cria tributo, que aumenta tributo, diminui tributo. Existe lei tributária que concede isenção, que concede imunidade, não. Imunidade é a Constituição. Concede isenção, concede anistia. E tem a lei tributária que disciplina infrações. Não é toda e qualquer lei mais benéfica que deve ser aplicada retroativamente. Somente a lei infracional mais benéfica. Vamos imaginar uma lei tributária que diminui o tributo. A alíquota do tributo era 10, baixa para 5. Pode ser aplicada retroativamente? Não. Ah, mas ela é mais benéfica? Ela é mais benéfica, a lei atual que baixa para 5, de 10 para 5. Mas ela não é uma lei infracional. É uma lei que disciplina o percentual do tributo. Ah, uma lei que concede isenção. Ela é mais benéfica, mas ela não é infracional. O único tipo de lei que pode ser aplicada retroativamente é a infracional. A infracional mais benéfica. Seja a que extingue a figura infracional, seja a que prevê uma infração mais branda. Então, a lei infracional, infracional tributária, pode ser aplicada retroativamente. Além daquela lei tributária meramente interpretativa. E esta lei infracional tributária pode ser aplicada retroativamente, desde que o ato ainda não esteja definitivamente julgado. O que significa isso, desde que o ato administrativo de punição não seja definitivo na esfera administrativa. E esta foi, então, a nossa dica sobre as exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri